Seja bem-vindo à série de vídeos falando de serviços. Hoje nós vamos falar do assunto como lidar com falha na prestação de serviços. Isso é tratado no livro Falando de Serviços. E nós começamos colocando três questões. Por que existem falhas em serviços? Por que as falhas em serviços assumem uma importância maior do que em outros setores? E o processo de recuperação de serviços deve contemplar o quê? Respondendo à primeira pergunta, por que existem falhas em serviços? Na verdade, falhas existem em qualquer processo. Seja serviço, seja uma indústria, seja um comércio, seja mesmo um agronegócio. O problema é que em serviços, como muitas vezes o prestador de serviço está diante do cliente, nós temos o cliente presente, ao vivo e a cores, ele vê a falha do serviço. E aí você não pode simplesmente corrigir da mesma maneira que você corrige em uma indústria. Veja, esse vídeo que você está assistindo agora, eu posso ter feito já certo da primeira vez, ou eu posso ter cometido alguma falha e a gente repetiu a cena uma, duas, três, quatro ou mais vezes. Até que isso fique pronto, o cliente não percebe. Da mesma forma, é quando você compra um produto, qualquer produto, seja uma calça, seja um automóvel ou um computador, pode ter acontecido uma falha. Mas a indústria resolveu, e somente quando o produto está perfeito, é que ele chega até você. Então, exatamente por isso, eu respondo à segunda pergunta. Por que é mais importante a recuperação de serviços? Porque o serviço, na maioria das vezes, quando acontece a falha, você está diante do cliente. E você não pode simplesmente pedir que o cliente esqueça aquilo. É necessário ter uma conduta diferente para a recuperação de um serviço. Deixe-me contar para você um exemplo, uma historinha de dois hotéis. Era uma vez, dois hotéis. Um hotel cinco estrelas e o outro quatro estrelas. E o hotel cinco estrelas, ele tinha um planejamento de serviço, uma preocupação com a qualidade extremamente alta. Eles praticamente não erravam. Já o segundo hotel, quatro estrelas, também se preocupava bastante com a qualidade do serviço. Mas aqui e lá, eles cometiam uma falha. Bom, no primeiro hotel, os cinco estrelas, quando acontecia uma falha, eles não estavam preparados para lidar com falhas e, eventualmente, demoravam para resolver o problema. Davam uma resposta para o cliente, talvez um pouco, não muito delicada. E havia um certo ar de arrogância no prestador de serviço, até em admitir o erro. Já no segundo hotel, eles tinham um procedimento de recuperação de serviços. De modo que, quando acontecia uma falha, eles iam procurar resolver a falha o mais rápido possível. Já tinha uma maneira até de como se comunicar, se desculpando e dando uma justificativa de por que aquilo tinha ocorrido. De modo que, mesmo que o cliente tivesse passado por uma falha no serviço, ele acabava elogiando, porque a empresa foi extremamente ágil, solícita, educada e cortês ao corrigir aquela falha. E, com essa história, desses dois hotéis, que foi um fato verídico, eu mostro para você que, nem sempre, a melhor qualidade da primeira vez é aquilo que fica na mente do cliente. E aí, eu vou para a terceira pergunta. Quais são os procedimentos usuais de recuperação de serviços? Olha, primeira coisa, reconheça que você errou. Segundo, resolva o problema para o cliente o mais rapidamente possível. Terceiro, desculpe-se, dê uma explicação de por que aquilo ocorreu. E há uma coisa na literatura e nas pesquisas de serviços que se chama o efeito compensação. Faça alguma coisa a mais para o cliente. Dê alguma coisa a mais para compensar aquele erro que você cometeu. Então, isso são as práticas usuais de recuperação de serviços. E eu convido você a conhecer um pouco mais sobre isso, lendo no livro O Roteiro para Proceder na Recuperação de um Serviço. Afinal de contas, não basta você ter excelência na qualidade do serviço da primeira vez. Você precisa ser excelente também na recuperação de serviços. Agradeço a você pela atenção em assistir esse vídeo e convido a fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. Lembrando que nós temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.